A CNH social será gratuita e destinada ao cidadão de baixa renda que não tem condições de pagar para tirar a habilitação. Ela será dividida em três categorias, rural, urbana e estudantil. Na categoria rural, a pessoa precisa ter mais de 21 anos e ter no mínimo o ensino médio. Nesse caso, serão oferecidas 2.946 CNHs. Na categoria urbana, serão 3.000 carteiras de habilitação para motocicletas e automóveis. O candidato tem que ter a renda familiar abaixo de dois salários mínimos. Já na categoria estudantil, serão 2.236 carteiras de habilitação. Os candidatos terão que ser de escolas públicas. Ter entre 18 e 21 anos e a nota do Enem do ano anterior vai ser usada no critério de distribuição. Quanto maior a nota, maior a chance. Dentro de um número de CNHs que são autorizadas anualmente, dentro daqueles parâmetros que ali foram colocados, e numa previsão de 11 milhões e 200 mil reais, isso está contabilizado para que o Detran possa arcar com a entrega da CNH social. Mas para ser aprovado, o projeto de lei da CNH social ainda precisa passar por votação na Assembleia Legislativa do Estado, o que só deve acontecer depois do recesso. O governador Ronaldo Caiado também apresentou um balanço dos seis primeiros meses da nova gestão do Detran. Segundo o governo, a redução em algumas taxas de serviços oferecidos pelo órgão, a revisão de contratos e a extinção de procedimentos desnecessários gerou uma economia de 136 milhões de reais no bolso dos goianos. Agora em agosto a gente envia para a Assembleia uma nova reformulação de taxas, onde a gente vai abrir competitividade com os estados vizinhos. E o importante ressaltar é que essas taxas que estão sendo reduzidas é para o cidadão, e não está reduzindo, por exemplo, a questão da arrecadação do órgão. Nós estamos mexendo diretamente nessas gorduras que está tendo, ou que o cidadão está pagando a mais. Entre as medidas mais recentes adotadas pelo Detran Goiás, também está a redução do valor dos serviços de emplacamento, que entra em vigor no dia 1º de agosto. Agora, o valor máximo para novas placas de carros passará de R$ 190,40 para R$ 120,00. Já o de motocicletas, cairá de R$ 150,02 para R$ 52,08. No mês passado, o governo já havia anunciado redução no valor da vistoria, que era de R$ 175,76 e caiu para R$ 108,00. O Detran também deixou de exigir vistoria dos motoristas, que precisavam emitir a segunda via do documento do veículo, trocar a placa traseira, perda ou danificação de placa dianteira, registro ou lacre e registro inicial do reboque ou semireboque. Para vocês verem o quanto estava pesada a fatura no ombro dos goianos. Realmente, isso mostra o quanto o governo abusou da boa-fé dos goianos, o quanto realmente impôs taxas abusivas, ampliou serviços desnecessários, o quanto que utilizou de toda uma máquina que, ao invés de servir o cidadão, fazia exatamente extorquir o cidadão. Essa diminuição no valor de algumas taxas agradou a população. Isso é excelente para o consumidor. Eu acho que o governador está olhando agora para o lado do povo, que antigamente não estava vendo tanto isso. Como dizer, o preço todo que baixa é muito bom. Meurou. Agora ajuda. Agora ajuda um pouquinho, né? O governo também reduziu o prazo de entrega dos documentos emitidos pelo Detran. Antes, uma CNH era entregue em até 15 dias. Agora, isso pode acontecer em até duas horas. A licença internacional para dirigir demorava 20 dias para ser entregue. Agora, o Detran garante que o documento chegue às mãos do cidadão em até 72 horas.